É a pegada é o swing Loucura, não sei se merece Vou mudar meu rumo Vou girar no tempo Vou buscar respostas pra esse sentimento Não vou esperar que o tempo passe Eu me perco no tempo O tempo é precioso pra desperdiçar E eu não gosto de arriscar Não vou mais sofrer por esse amor Não vou mais esconder essa dor Eu vou jogar fora esse sentimento Que me maltrata e me destrói por dentro Vou me libertar Virou minha cabeça Mudou meu sentido Fiquei do avesso Não quero que pense Que vou fazer loucura Não sei se merece Vou mudar meu rumo Vou girar no tempo Vou buscar respostas pra esse sentimento Não vou esperar que o tempo passe Eu me perco no tempo O tempo é precioso pra desperdiçar E eu não gosto de arriscar Não vou mais sofrer por esse amor Não vou mais esconder essa dor Eu vou jogar fora esse sentimento Que me maltrata e me destrói por dentro Vou me libertar Parará, parará, parará Parará, parará, parará